A cidade de São Mateus, 150 quilômetros da divisa da Bahia, não, 150 quilômetros da cidade de Teixeira, só que é lá Teixeira, a divisa está mais perto. 15 para meio dia, acabei de encher o tanque no posto aqui atrás, a gente é 22, onde foi feriado dessa cidade, Jesus vai voltar em breve, lê a Bíblia, São Mateus, capítulo 24 de Mateus diz, Passará o céu e a terra, mas a minha palavra não passará. Converte porque Jesus virá como ladrão de noite, pegará esse mundo aqui de surpresa. Tchau! 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 Centro, para conhecer o centro dessa cidade aqui, fazer com que eles conheçam o verdadeiro Jesus. O objetivo é chegar em Teixeira de Freitas, hoje, só Jesus sabe. Jesus irá nas unhas dos céus, pegará em cima daqui de surpresa, deixa bruxaria, feitiçaria, homossexualismo, prostituição, deixa cachaça, Jesus voltará. Para sair, eu não encontro de noite, se puder, você não puder, se não puder. Vai pegar esse mundo aqui de surpresa, Mateus capítulo 24, para de brincar com o nome de Deus, prega a verdade, os mentirosos irão para o inferno. Universal. Onde tem Universal, tem o povo que vão ler Bíblia. Povo cobiçoso, idólatra. As quais me disseram não, para que não falte a nós e a nós outras também, e todos que vendem, e sofrer a gente para nós, e quando elas saíram da boca do adeus, eis que o nome chegou, e eles em desespero começaram a gritar, abrem-nos a mão, abrem-nos a boca, 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 abrem-nos a boca. Jesus vai voltar como ladrão de noite. Pegará esse mundo aqui de surpresa. Se converte. Os ladrões, assassinos, macumbeiros, feiticeiros Os sintomas atrás não ainda não reino de Deus Como aconteceu nos dias anteriores ao dilúvio Comiam, bebiam, compravam, vendiam, casavam e davam-se casamento Até o dia que Noé entrou na arca e eles não perceberam Veio o dilúvio e destruiu a todos Assim será na vida do filho do homem Vocês estão dormindo na frente da Netflix Desses videogames malditos Da idolatria do futebol Da macumba, da feitiçaria Se vocês não se converterem Deus vai matar vocês Como matou a geração de Noé Oito pessoas escapou Três pessoas escapou de Sodoma e Gomorra Todo mundo era gay naquelas cidades Deus é juízo e justiça Deus é fogo consumidor Se converte evangélico Se converte católico O juízo vem aí Depois vai dizer que Deus não avisou Quem crer e for batizado será salvo Quem não crer já está condenado Aparecida não vai salvar ninguém Muito menos puta ou mau ou mé Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e os homens Se converte em cidade Deixa a idolatria, a feitiçaria Depois da morte Depois da morte a Bíblia fala Segue-se o juízo Não herdarão o reino dos céus Os mentirosos, os assassinos, os ladrões Feiticeiros Os que se prostituem Os gays, os bêbados A Bíblia diz Passará o céu e a terra Mas a minha palavra não passará Então é melhor você se converter Para não ser jogado no lago de fogo e chofre A segunda morte Porque depois não tem missa de sétimo dia Não existe purgatório Não existe Maria para rogar por você A Bíblia diz Apocalipse 20, versículo 15 Quem não tiver o nome escrito no livro da vida Será lançado no lago de fogo e chofre A segunda morte A segunda aqui tá Outra pra entrar Entrou Se preparem porque Jesus virá como ladrão de noite Um dia que ninguém sabe Na hora que ninguém espera Ele é esse mundo aqui de surpresa A Bíblia diz Para não consultar os mortos É abominação aos olhos de Deus A Bíblia diz Maldito homem que faz uma imagem de escultura E coloca dentro da sua casa Pois é abominação Ninguém vai ao pai antes que se descida Aceita a luz sempre o obedecer A brilhar e maquiar Dois caminhos eternos Um era o céu e o outro um ano interno Onde o vício nunca vai ver Será que dentro de ouvir esse lugar Continuará na vida de pecado A salvação não vai se descer Deixa a maçonaria evangélica se converte a Jesus Cristo Ele vai voltar em breve A salvação não vai se descer A sua verdade A sua verdade A todos fará Aproveite a vida Mas o final é A morte Mas tem um prédio ali, uma casa parece pedra É uma casa de pedra Jesus está voltando Vai pegar esse mundo aqui de surpresa Deixa a maldita idolatria do futebol A idolatria dos filmes A bíblia diz que maldito é o ídolo E maldito é aquele que adora ídolo Os idólatas serão lançados no lago de fogo e enxofre Amor ao dinheiro também é idolatria Deixa a idolatria do carnaval, do futebol A bíblia diz, o mundo jaz do maligno A bíblia diz, o deus desse mundo é o diabo É o deus da política, o deus da religião e o deus da cultura A igreja não é deste mundo A igreja não tem parte com política nem com religião A bíblia diz que religião é uma causa de grande lucro É só para ganhar dinheiro E levar as almas para o inferno Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e os homens Quem crer e for batizado será salvo Quem não crer já está condenado Maria não salva você Díssimo não salva você Teu nome tem que estar escrito no livro da vida Seus pecados tem que estar apagados pelo sangue de Jesus Você tem que ter o Espírito Santo, o selo da redenção Depois da morte, segue seu juízo Não vai ter Maria para alongar para você Não vai ter missa de sétimo dia nem vela A bíblia é a palavra de Deus e a bíblia não mente Quem mente são os homens corruptos Que fazem comércio com o nome de Deus Os cães são os primeiros a ser lançados no lago de fogo e enxofre São os papas, são os falsos pastores Que nunca pregaram a verdade Jesus é o caminho, a verdade e a vida Ou você fica com a bíblia Ou fica com a mentira do catolicismo Com a mentira do espiritismo Ou você crê no nome de Jesus Ou você vai para o inferno Não brinque com a sua alma Sua alma vale mais que o mundo inteiro Foi pago um preço de sangue para salvar você Na cruz do calvário Então aceite Jesus Cristo como seu único Deus Como seu único Salvador Para você ser salvo Foge da idolatria Foge da prostituição Veja umです O Aleluia O Senhor ��� O Senhor O Senhor O рос Ele Jesus voltará como ladrão de noite Pegará em cima daqui de surpresa Escola para a vida Deixa eu ver aquele negócio que aqui é Jesus voltará, vai pegar esse mundo de surpresa O doido vem aí, o ar de meia-norte, o sol tu vai sofrer Repare-se para as bolas, o cordeiro, o doido vem aí Não sei que, que escola que é essa daí É, bem esquisitona é Jesus voltará em breve Pegará esse mundo de surpresa Sete atividades de São Mateus Vou dar um queixote lá Ele virá como ladrão de noite Vai pegar esse mundo na pornografia No homossexualismo, na prostituição E vai descer fogo do céu para destruir essa geração É chegado o fim dos tempos Jesus voltará nas ruas dos céus Com poder e com grande glória E aí vem o noivo Só um encontro Mas as loucas, quando as delas e as suas lâmpadas se apagavam Pediram aceite aos alimentos As quais me disseram não Para que não volte a voz A voz doza também Rie de aos que vendem E compre a receita para vós Enquanto a mãe saiu da rua É com a gente Esse ano chegou É a Babilônia aqui, né? Aquelas antigas. Aquela que a porta parece uma boca. Jesus vai voltar. Maria não pode salvar ninguém. Imagem de escultor é maldição, diz a Bíblia. Deus é espírito, falou Jesus. Deixa a idolatria. Os sintômatas não herdarão o reino de Deus. Deixa a idolatria do futebol. A Babilônia é católica. Raias dos céus aí. Raias dos céus não pode salvar ninguém. Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. A Bíblia diz, não farás para ti imagem de escultura ou qualquer semelhança que há em cima nos céus. Nem vivo na terra e nem de morto. Eu castigo a maldade dos pais nos filhos até terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Parem de aborrecer a Deus com suas imagens de escultura. Se convêta a Jesus. Raias dos céus. Eles vão passar daqui para uma rua sem sair. Olha esse rio lá embaixo. Olha isso. A gente vai mostrar Nossa Que rio bonito, hein? Aliás, o rio bonito lá na outra cidade Não sei se é o mesmo que é esse aqui, né? Parece Igreja velha Biquinha Igreja velha Se aquilo lá não é igreja velha Eu não sei o que é igreja velha O que adianta a alta condição do homem Se o pecado dia a dia o consome Fazendo ficar distante de Jesus O que adianta ser tudo que o mundo oferece Se tudo aqui mesmo um dia oferece Procure tem mais um Procure Enquanto é tempo Aceitar a paz Se morrer perdido Não terá jamais Oportunidade para se salvar Se prepara porque Jesus pegará em cima daquilo surpresa Irá como ladrão de noite Quem crer e for batizado será salvo Mas quem não crer já está condenado Onde o bicho nunca vai morrer Jesus voltará Pegará esse mundo aqui de surpresa Irá como ladrão de noite Está preparado Está preparado ou vai ficar na Netflix Vendo o diabo Vai deixar a idolatria do futebol Bebendo cachaça ou vai se converter Corre para salvar tua alma O juízo de Deus vem vindo aí Como aconteceu nos dias anteriores ao dilúvio Mateus 24 Essa cidade foi formada em cima de Mateus Mas cadê o livro da Bíblia Que ninguém quer saber mais de viver o que a Bíblia diz Virá fome Guerra Fome Pestes Terremoto Em vários lugares É o princípio das dores E vocês estão aí com futebol Carnaval Netflix Videogame Maconha Cachaça Vamos se converter Jesus vai cumprir tudo que está escrito na sua palavra Se converta Oito pessoas escapou do dilúvio Três pessoas escapou de Sodoma e Gomorra A Bíblia diz que todos eram gays Deus fez chover fogo e enxofre E acabou com o orgulho deles Assim será na vida do filho do homem A Bíblia não mente A Bíblia é a palavra de Deus Deus vai destruir essa geração Gostei da praça Gostei da missa Aquele dia deu-se o livro de Moisés Aos ouvidos do povo E achou-se escrito nele Que os amonitas, os moabitas Não entrassem jamais na coordenação Deus Pai Para aí Jesus É Não procurar Não procurar Estacionar Amém.